Fala galera, tudo beleza? Você do Mundo Gamer Ó, tô com a galera fera que eu já vou apresentar pra vocês Eu tô aqui na rua Santa Efigênia, número 276 Líder Games E eu tô com esses dois caras aqui Um é o Eric e o outro é o Danilo Eles tão torando o preço do game aqui E eu vou fazer um desafio Eu quero saber se esses malucos sabem jogar mesmo Vou fazer um desafio aqui no FIFA Vou jogar um fifinha com eles aí A gente vai tentar fazer esse esquema aí no próximo vídeo Eu vou torar de fazer gol nesses malucos Não tá acreditando? Depois da vinheta a gente volta e mostra tudo pra vocês Ele vai perder, ele vai perder, certeza Fala galera, tudo beleza com vocês? Senhoras e senhores apaixonados por games Estou aqui na Líder Games Isso mesmo, na rua Santa Efigênia, número 276 Primeira recomendação, não dê ouvido aos puxadores Que eles não me escutem se eles vão me meter a poada ali na rua E se vier aqui, o preço que a gente vai mostrar pra você Que tá dourado o preço Se vier que o puxador é mais caro É verdade? É verdade Isso é fato, né galera? Isso é fato, vem direto Você já sabe o de mim agora É na Líder Games O preço que a gente vai fazer aqui no canal hoje É o mínimo do mínimo Menos 50% do mínimo Isso eu quero ver Então vamos lá Manda bronca, Érica A gente vai começar por hoje Vamos lá, a gente vai começar pelo PS4 Queridinho no Brasil hoje, tá? Perfeito PS4, a gente já vai com o bando nacional Com os três jogos, tá? Jogos físicos Não é código, tá gente? É jogo físico Já o último lote nacional Esse tá saindo por 2,499 2,499 Com os três jogos Com os três jogos Três meses de PSN Plus Lembrando, o último lote Que é o 2214B 14 ele é nacional 15 americano, 16 europeu e 06 asiático Então esse aqui é o melhor e o mais indicado Pra nossa região do Brasil Tá bom galera? Aproveita aí, qual é o esquema da garantia? Comprei aqui, como é o esquema da garantia? Você comprando aqui na Lider Games Você vai receber esse contrato Que vai ter o número da boleta Que você vai levar, tá? A gente vai assinar Eu, o vendedor Eric Vou assinar O comprador também assina A gente bota a data E a gente bota o RG do aparelho Que seria o serial Serial Tá? E tudo especificado A garantia funciona da seguinte forma Um ano total pra troca Do aparelho E mais dois anos de suporte e assistência Tudo aqui com a gente Tá? Uma garantia bem estendida aqui A gente já tá 14 anos já no mercado No mesmo local Então assim galera Não é lojinha de verão Abel, trabalhou três meses Fechou Não é isso Aqui a gente já tá 14 anos E gosta de fazer trabalho bonito E trabalho profissional Trabalho bonito e profissional Que nem o Xbox Series S, né cara? Exatamente Esse daqui é a nova geração Que chegou aí do Xbox também Quebrando tudo, né? Ó, ele tá quebrando tudo Tá derrubando até o negócio Do PS4 Derrubou, derrubou Todas as as que Porque o PS4 junto com o Xbox Não dá certo Ficou emocionado Mas vamos lá Conta que tal o Xbox aí Que eu te atrapalhei Cara, promoção aí Pro pessoal do canal aí Xbox Series S Quem decidou ser SSD Tá bom? A gente tá vendendo Por 2.700 na loja Quem vier aí do canal A gente vai tirar 100 reais Vai dar o descontão de 100 reais Então tem que falar Eu vou botar aqui logo de cara Tem que chamar na WhatsApp Tem dois telefones aqui Que o meu editor vai colocar Ó, então É importante No caso aqui O Danilo E o Eric É os dois telefones Que estão aparecendo Um embaixo do outro aqui Aí, ó Que tem que falar Que viu o vídeo No canal Mastery Porque senão Não vai ter 100 reais de desconto Se for que não venha pelo canal A gente vai passar o preço normal Que a gente vende aqui diariamente 2.700 2.700 O pessoal então do canal Só pra reforçar aí Fica gravado 2.600 Com a mesma garantia Do Playstation 4 Né, pessoal? Um ano total Pra troca do aparelho E dois anos de suporte técnico Também nacional Xbox, tá? Que nem o Playstation 4 Os dois já Padrão Anatel Show de bola Qual é o próximo agora? Olha, o próximo A gente vai falar dos seminovos também Que a gente trabalha com seminovos Que bacana Você Você Que tá aí na sua casa Com aquele Xbox 360 Ou até mesmo Um anfete Quer trocar Quer dar uma alpada aí Quer pegar uma da geração nova A gente pega o seu Como forma de pagamento Faz uma avaliação, né? Faz uma avaliação Tá? E você pega um PS5 Ou um Xbox Series S Series X A gente trabalha com todos os consoles Os seminovos A gente tá com pressão Eu vou falar só de um só O Xbox One FET A gente faz ele seminovo Hoje na loja Com garantia Tá? Sendo que A garantia do seminovo É de um ano Já do novo É aquela garantia Que a gente tinha explicado Pra vocês Perfeito Esse aqui Eu consigo fazer R$ 1.599 R$ 1.599 R$ 1.599 O Xbox One FET Pra não deixar os sonistas Aí de plantão Aí chupando o dedo Eu vou falar o preço Do seminovo Do Play 4 PS4 Slim De R$ 500 Eu consigo fazer R$ 1.899 R$ 1.899 Então assim O pressão tá excelente Você que tá com o seu Seu game aí Já quer trocar Pra nova geração Pode vir na Lider Games Que a gente vai fazer A troca com o troco Pô, o mais bacana Né cara É que dá um ano De garantia No seminovo Então cara É como se estivesse Comprando um novo Não tá podendo Comprar um produto novo Tá com a grana apertada E tal Agora uma perguntinha A galera que vem aqui na loja Tem como parcelar aqui na loja? Parcela tem 12 vezes Legal Mas aí tem o que Danilão? Tem É porque tem a taxa É a taxa da maquininha Né galera Mas assim Parcelamento fixo Tá Não é aquela taxa Que você paga mensal Paga R$ 50 esse mês R$ 100 o outro R$ 150 Não O parcelamento A gente já faz o orçamento Na hora pra você Tá pessoal As parcelinhas São fixas Não tem juros sobre juros A taxa também é honesta Só a taxa da maquininha Que também tem lojista Que ganha em cima da taxa É Taxa só É Juros sobre juros Né Agora ó Importante ó Importante Eu tenho uma galera Que me segue Que é do Nordeste Norte A galera grande Grande E aí a galera Viu Quer comprar Não tem como Comprar a distância Dá pra fazer um Pix Se vocês enviam Então é só entrar em contato Que vocês vão ver Vai ver a questão do frete Exatamente Tá bom? E vai estar tudo aí na descrição WhatsApp Instagram Da loja Pode chamar a gente Que a gente envia pra todo o Brasil Pessoal A torada de preço Não acabou não Tem mais coisa pra mostrar pra vocês Danilo Agora a gente vai pra onde Danilo? Agora a gente vai pro Nintendo Né pessoal? Esse daqui é o queridinho do pessoal Aí né? Campeão de vendas aqui na loja O meu moleque Tá me enchendo o saco Pra comprar Sabe por que eu tô enchendo o saco? Porque ele pode jogar tanto no carro quanto em casa Exato Porque ele é 2 em 1 Ele é portátil Não é estudar nada É só jogar videogame Hoje em dia Tô brincando Tem que estudar Essa aqui é a versão nova Tá com a bateria reforçada Também é a Anatel Nacional A garantia mesmo Há 3 anos A gente tá vendendo Essa versão aqui nova Pro pessoal do canal Por R$2.250 Tá aparecendo o telefone novamente na tela Pra você entrar em contato Vamos repetir o preço R$2.250 Totalmente original Lacrado tá família? Tudo novo aqui na loja A gente só abre quando vai testar o aparelho pra você aqui na tela Porque é tudo testado também Configurado Tudo na sua frente tá? E também tá a edição limitada do Animal Crossing Esse daqui eu vou deixar com R Top, top 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 Top, top, top Quanto Danileira? Você me pegou Ele me dá o negócio Eu já sabia Esse aqui é novo Chegou novo Pessoal Esse aqui chegou hoje na loja da única peça Novidade Corre pra chamar a gente no WhatsApp Esse daqui pro pessoal do canal Eu vou fazer por R$2.800 R$2.800 Quem é fã da Nintendo Sabe que esse console aqui Não acha por menos de R$3.000 Na loja nenhuma Exatamente Já é a versão nova E lembrando pessoal Que é a última peça Então se você demorar Bonitinho Esse aqui é Acho que eu vou levar Se não ligar agora Eu vou levar Agora o PS5 É isso Lá em cima Lembrando PS5 Esse é top Eu tenho Tu sabe né Eu tenho Dei de presente pro meu filho Claro né Não vai estudar mais Ainda bem que tá na pandemia Deixa eu até falar um negócio aqui Eu vou falar um negócio Tem um review lá em análise Que eu dei de presente pro meu filho Eu peguei o PS4 dele Ficou pra mim E ele fica com o PS5 Só que o moleque tem que estudar Então se você tá assistindo esse vídeo aí Molecada Tem que estudar Eu sou professor Vocês sabem disso Tem que estudar Na hora vaga Joga seu game Vai jogar também uma bolinha Vai dar um beijinho na boca também De vez em quando Não fica só no game não As obrigações vêm primeiro É Diversão em segundo lugar Vamos lá PS5 Tá ali o PS5 Queridinho do Brasil Queridinho do Brasil Não tem como falar Descortado É a versão 1014 Já a versão com disco Vamos mostrar aqui Pega ele Pega ele Versão 1014 1014 Versão nacional Com drive Essa semana aí Pessoal do canal A gente tá vendendo aqui no balcão A 6.500 reais Beleza pessoal No balcão Mas quem vem Do Luciano No canal do Luciano A gente vai fazer 6.299 Torou o preço agora 6.299 A versão nacional Com drive Coisa linda gente Eu queria um desse É que eu não tenho dinheiro Mas se você vier Comprar comigo E com o Danilo A gente vai poder Comprar Comprar Ajuda nós Indica o pessoal também Né galera Pessoal Lembrando também Que você consegue Comprar uma série De acessórios Todos originais Todos os controles Se você quiser saber Os preços Tá aí Os dois contatos Aparecendo na tela Pra você chamar Tanto o Danilo Quanto o Eric Lembrando que Sempre quando o vídeo Vai ao ar Tem um aumento De mensagens E é só ter um pouquinho De paciência Que a galera Vai responder Todo mundo Sem problema Tá galera Lembrando novamente O local é Rua Santa Efigênia 276 Loja 1B A melhor loja do Brasil O nome já diz Líder Então vem Segue o Líder Segue o Líder Segue o Líder Vem pra luz Delícia de Líder Vem bebê O vídeo de hoje é esse pessoal Todos os contatos aqui Na descrição do vídeo Pessoal forte abraço Fica com Deus Fui Abraço